Pessoal aqui do canal, estou aqui na entrada de Lima Duarte nesse domingo dia 5 de julho de 2020 ali a 267, caminhão passando ali e aqui na entrada de Lima Duarte a gente vê essa vaquinha maravilhosa eu fiquei sabendo por alto aí que foi obra de um artista plástico do Rio de Janeiro ele fez esse trabalho aí e doou para várias cidades, inclusive para Lima Duarte está aí, maravilha, estou mostrando para vocês, deixa eu dar a volta nela aqui que maravilha, é uma obra de arte e a Lima Duarte aqui é um restaurante conhecido, Armazém de Minas na entrada aqui e agora mais um giro aqui até a BR-267